Bom dia, bom dia para todos! Após um tempo, vou fazer hoje uma gravação, até o meu cartão aqui aguentar, pelo menos uma meia hora, de como está a nossa MG290. Nós tivemos aqui alguns ajustes de pista, essa semana eles começaram, voltaram a fazer um recapiamento, eu comentei no outro vídeo, que fizeram o asfalto, na verdade não fizeram o asfalto, jogaram a massa e pularam alguns quilômetros, fizeram 10 quilômetros, daí pulou 2, 3 quilômetros e não fizeram mais. Agora essa semana eles voltaram e hoje, essa madrugada, choveu muito aqui em Pouso Alegre e vamos ver como está a estrada hoje. Me falaram que teve deslizamento de terra e vamos aqui registrar alguma coisa. A pista, para quem ainda não passou, ela está ainda irregular, embora ela esteja parecendo que está novinha, parecendo que está novinha, na verdade o carro ainda treme, tem algumas partes que está desnivelado, então aquilo que a pista tinha de irregular, o acostamento, algumas partes já cederam, mas o pedágio ainda continua R$ 9,20. Hoje são 23 de fevereiro de 2024, são 6 horas e 55 da manhã. O meu velocímetro aqui está com 184.998 quilômetros rodados. Daqui 2 quilômetros eu chego aí aos 185.000 com o meu carro, espero poder depois registrar isso, acredito que não, porque eu estou gravando agora. Mas vamos pegar aí a MG290 e ver como que ela, vou mostrar aí para vocês, como que ela se encontra nesse percurso. Então, dei uma pausa aqui para ficar lá atrás de um carro. de um carro, né? É... Essa rota que nós vamos ver agora é de Pouso Alegre até em Confidência. Vocês estão vendo aí que a estrada está... A semana passada, como eu disse, eles fizeram esse trecho aqui, olha. Agora na curva, é um trecho renovado, podem ver aí que não tem olho de gato, né? Então aqui eles fizeram recentemente. Deixaram, né? Fizeram um tanto, mas esse aqui já estava sem nada. Então a semana passada, eles fizeram aí esse trechinho. aqui não dá para eu mostrar para vocês, mas a minha esquerda aqui do carro tem muito alagamento, o rio encheu, ventou muito essa noite. Olha isso! Não sei se dá para vocês verem do lado direito aqui, olha. Nós temos uma represa, e uma represa aqui do lado direito agora, muita chuva. Vamos ver aqui com o outro lado direito aqui. E aí. Está represado aqui. E aí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Bom, agora Depois de um bom tempo A semana passada Eles entraram aqui Começaram a fazer esse pedacinho da pista Nessa placa verde que vocês verão Esse outdoor A direita eles estavam Acampados aqui com os caminhões Material E fizeram esse pedacinho Depois de um longo tempo Eles voltaram Aí pulou mais esse pedacinho Aparentemente a pista aqui não está ruim Mas aí eles recomeçaram aqui Aí sempre eu fiz essa pergunta Qual é a lógica de pular um pedaço E tem trecho que está bem ruim E eles pularam aquele pedaço Aí fizeram até aqui Essa parte E vai terminar lá na frente Que foi a primeira vez que eles vieram Isso aqui ficou no ano passado Eu acredito que Se não me falha a memória Em setembro Termina aqui Então essa pista que nós já estamos É de setembro a outubro do ano passado E essa que nós vamos entrar agora É da semana passada Eles fizeram Então pulou um bom trecho Qual que é a lógica De pular os trechos A gente não sabe Aqui é o quilômetro 44 Em Pozo Alegre A borda da mata Chegamos aí A borda da mata O trecho também Dentro da cidade Está bom Fizeram todo o asfalto Ficou muito bom Não sei se alguém lembra Está acompanhando o canal Nesse trecho aqui Nós tínhamos muitas crateras Agora Temos aí um asfalto novo Vou deixar aqui no card Aqui acima O dia que foi filmado As crateras que estavam aqui Período de chuva Terríveis Chegamos aí no pedágio R$ 9,20 Vamos começar a subir E descer a serrinha da borda Aqui eles deixaram um trecho Também sem fazer Voltaram para cá Então Mais uma vez Vamos ver as emendas Nessa semana Eles voltaram Tem um vídeo também Que eu coloquei aí Depois vou colocar no card Aqui em cima Onde ficou Alguns quilômetros parados Eles estavam Fazendo O que tinham deixado Para trás Que é essa parte aqui Até lá no fundo Vocês percebem aí Que a faixa do meio Ela está bem clarinha Aí eles fizeram Essa emenda Até aqui Aqui já estava pronto E essa semana Terça-feira Eles reiniciaram A partir desse trecho aqui Olha Ainda está sem faixa Eles voltaram para cá E o acampamento Está montado ali Logo na frente Lá do esquerdo Vocês verão aí Os caminhões parados E fizeram até aqui E essa pista Essa mais clara Já é A pista antiga mesmo Não é agora Da concessão É a pista antiga Tem uns buracos Aqui Aparece Bem possível Que eles façam Esse trecho aqui Aqui do lado esquerdo Nessa baia Ah Eles já saíram Daí Não estão aqui mais Eu vou ter apenas Cinco minutos Daqui agora O meu A minha memória Está afindando Mas se você viu Até esse trechinho Até esse momento Deixe aí Deixe aí Deixe aí o seu comentário Deixe o seu joinha Me ajude a engajar esse canal Ainda tem poucos inscritos Como eu disse Como eu disse Desde a primeira vez Que eu postei O vídeo aqui A ideia é compartilhar A estrada Com vocês Os caminhoneiros A você motorista Que transita aqui Por essa Por essas bandas E mostrar para vocês Há muitas décadas Né Aqui a gente só apresenta A estrada A estrada mesmo E aqui Não sei quem lembra Se estiver aí Seguindo o canal Vou deixar aqui No card Acima Teve uma das primeiras Vezes Que eu parei aqui E filmei Esse trecho Da pista Que estava Intransitável Também Por conta dos buracos E para finalizar Essa semana Que eles retomaram As atividades As obras Eles fizeram Esse trecho Agora Eles fizeram Podem ver aí Que a faixa A gente ainda está Bem clara Não tem olho de gato E fizeram Esse trechinho Pularam Esse trecho Fizeram aqui Logo a frente Vocês verão Como que o asfalto Já deu uma cedida Porque eles jogam A massa Eles não fazem A Um asfalto Novo Eles passam Apenas ali Uma massa Em cima Olha só O trecho aqui Olha este E é isso Estou aí A um minuto e meio Para finalizar A gravação Mas em oito minutos Já chegamos Inconfidentes Espero que você tenha Gosto E aí Um asfalto Um asfalto E aí Um asfalto Legenda por Sônia Ruberti